A tireoide de hormônio da endócrina, em formato de borboleta, é que está na parte inferior do pescoço, mais ou menos na entrada do tórax. Tanto é que quando cresce algum nódulo, o nódulo que cresce inferiormente, esse nódulo recebe o nome de bóssil mergulhante, porque ele adentra ao tórax, desce para dentro do tórax. E a tireoide tem uma função de produzir hormônios. Basicamente, o hormônio chamado T3, triodotironina, o T4, que é a tiroxina, e a calcitonina, que é um hormônio que a gente não vai falar muito dele neste momento. Os hormônios mais importantes são realmente o T3 e o T4. E esses hormônios são importantes porque eles agem em todas as células do organismo. Todas as células do organismo têm receptores para hormônios tireoideanos. Então, a tireoide capta da dieta o iodo, junta com o aminoácido chamado tirosina, fórmula, então, o T3, que é o hormônio principal da tireoide. Esse T3 com mais uma molécula de iodo forma o T4, que é a tiroxina. Então, esse hormônio circula pelo corpo e aí é absorvido pelas células, onde desenvolve a sua função metabólica. Que função metabólica? Basicamente, ativa todo o metabolismo. Então, quando te falta hormônio tireoideano, você vai ter moleza, vai ter cansaço, vai ter alterações da temperatura do corpo, as extremidades estão sempre frias, vai ter uma dificuldade de perder peso maior do que o normal, você vai perder massa magra, vai ter dificuldade de concentração, você pode ter alterações do funcionamento do intestino, pode ter constipação intestinal. Tudo isso acontece pela falta do hormônio. Por quê? Porque as células de todo o organismo vão depender do hormônio. Então, como os sintomas são muito variáveis, muitas vezes a clínica é extremamente variável, acaba sendo feito ou não sendo feito adequadamente o diagnóstico. Por quê? Porque leva tantos sintomas, tantas alterações, que muitas vezes alguns médicos até desvalorizam esses sintomas. E não presta atenção, porque acha que é a reclamação exagerada. Mas não é, porque esses sintomas são reais, dada a importância desses hormônios de todo o organismo. Toda atividade metabólica depende desses hormônios, inclusive a manutenção da temperatura. Baseado nisso, um dos testes clínicos para poder fazer a avaliação do funcionamento da tireoide é o teste da temperatura corporal, onde você faz uma média basal durante cinco dias seguidos para que você faça a obtenção da temperatura. E dessa média, se ele der abaixo de determinado valor, você acaba tendo o diagnóstico de hipotireoidismo, mesmo que você tenha exames normais. Não é um exame, tem várias coisas para poder fazer você ser fidedigno nesse exame. Mas eu deixo aqui um outro vídeo que eu explico mais detalhes de como é que é feita essa medida de temperatura corporal como medida, como avaliação da função tireoideana. É importante a dosagem dos hormônios, do T3, do T4, do TSH, porque refina. No entanto, a gente pode ter exames falso negativos. Uma das razões para isso é que a faixa de variação desses exames é bastante grande. Então você pode ter pacientes com quantidade de hormônios circulantes bastante diferentes encaixados na mesma faixa de normalidade. Então é importante que você faça, além da dosagem dos hormônios, com uma avaliação criteriosa dos sintomas de cada paciente. Lembrando que o hipotireoidismo não respeita barreiras, não respeita especialidades. Então ele pode agir tanto a nível do cérebro, a nível pulmonar, a nível de intestino, a nível de pele. Todos esses órgãos podem ter alterações relacionadas à deficiência do hormônio tiridiano. Este vídeo ajuda alguém? Você conhece alguém que pode ter esses sintomas? Encaminhe esse vídeo, solicite para ele que venha no canal, se inscreva e assista ao nosso conteúdo. Se você tiver alguma dúvida a esse respeito, você pode clicar aqui embaixo. Nós temos avaliação de vários vídeos. E você pode passar por uma avaliação por telemedicina também, ou avaliação presencial por um dos médicos da nossa equipe. Até o próximo vídeo.